Oi, minhas lindas e lindos! Começando o vídeo assim porque eu tô fazendo minha tapioca, que é o meu pós-treino. Será que eu ponho uma ou duas? Tô na dúvida. Então, meu pós-treino. Essa... Eu só mostrei aqui no canal, mostrei no Instagram. Eu comprei essa panelinha de fazer tapioca, chama tapioqueira. Gente, ela é excelente, ela é de ferro. A tapioca fica durinha, crocante. Aqui eu esquentei o franguinho. Eu deixo o frango congelado, aí eu esquento ele, ó, porque tava duro feito pau. E agora eu coloco aqui. Nossa, eu acho que foi pouco frango. Aí eu coloquei o queijo, vou colocar um pedacinho de tomate também. Olha que linda, tomatinho. Passei um pouco de requeijão aqui porque eu achei que o queijo... Eu coloquei pouco peso. Aí agora eu vou fechar ela aqui. Acho que eu tenho que usar as duas mãos, né? Peraí. Ó, que linda ela fechadinha. E ela fica durinha, durinha. É muito gostoso. É, aqui tem suco integral de uva. Apareci, já se passaram algumas horas. Hoje o meu dia está bem tranquilo. Mas vou filmando pra vocês. Agora, por exemplo, eu já estou na cozinha porque essa cozinha não para. Estava falando com o Gustavo por videochamada e ele pediu pra eu fazer um bolo de cenoura pra ele. Então já vou fazer esse bolo. Eu já estava querendo fazer porque faz tempo que eu não faço aqui no canal. Então ele pediu em uma boa hora. Mais tarde eu vou dar uma saídinha com a minha mãe. A gente vai no shopping, que ela precisa de comprar umas coisas. Eu vou pra acompanhar ela e vamos comer por lá porque nossos maridos vão sair pra jantar porque eles trabalham junto. É coisa de serviço. Então eles vão comer fora à noite e aí vamos lá comer no shopping. Eu lavei uma loucinha que estava aqui. Coloquei roupa na máquina. Ela já está aqui ligada. Dei uma organizada na casa, como todo santo dia, né? Tem que fazer. Vou passar um aspirador depois. E depois eu me arrumar pra eu poder sair e tudo. Daí eu mostro pra vocês também. Vou usar nesse bolo duas cenouras. As cenouras não precisam ser muito grandes. É melhor ter menos do que mais, tá bom? Quando eu vou comprar, eu faço isso aqui com a mão e eu vejo que ela está desse tamanho aqui mais ou menos. Eu sei que cada um tem um tamanho de mão, né? Mas é melhor ela ser menor do que maior. Então eu vou descascar e vou dar uma picada nelas pra ajudar o meu liquidificador, né? Vamos para os... Ingredientes Duas xícaras de açúcar Essa medida aqui que eu estou usando é de meia xícara, tá? Gente do céu, eu não lembrava que era tanto açúcar assim. Eu fiquei com agonia, sabia? Eu estou querendo tirar, deixar só uma xícara. Eu acho que eu vou fazer isso. Meu pai Deixa eu ver se dá pra tirar Ó, tirei, tá? Vou fazer com uma xícara só. Espero que dê certo. Vamos ver se vai dar certo, né? Porque eu sempre fiz a receita normal, mas hoje eu fico incomodada. Vai com uma só. Óleo É uma xícara O leite é meia xícara O leite é meia xícara Três ovos Um Dois Três Uma colher de chá de sal Sim, gente, vai sal Mas podem confiar que o bolo fica maravilhoso. É a receita da Rô do Gustavo. E é isso. Agora eu vou bater tudo isso daqui Até ficar tudo homogêneo Olha, gente, amarelinha Amarelo, né? Laranja Vamos para o próximo passo Aqui nessa vasilha eu vou colocar duas xícaras Duas xícaras de farinha de trigo E eu vou jogando esta mistura aqui E mexendo aos poucos Por último vou acrescentar uma colher de fermento E vou agora misturar Um minutinho só para misturar mesmo certinho Vou untar minha forma Com manteiga e farinha de trigo Esse pincelzinho aqui é muito bom Ajuda Quer dizer, facilita Mas você não pode deixar vir manteiga Aqui nessa parte, ó Que depois ela não sai, sabe? Então tenta usar só a pontinha do pincel Aí quando você for lavar Você pode lavar ele certinho Que não estraga Aí você lava só a pontinha A parte mais legal de um bolo Ai, que delícia ver isso Ai, ai Ó Que massa linda Deixa eu pegar uma colher agora e raspar isso aqui Já vou mandar para o forno Então 180 graus Por uns 45 minutos Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí E aí Vou estender roupa agora Eu só vou estender Porque eu não vou fazer jantar hoje Porque se não Pega cheiro, sabe? Nas roupas Mas hoje meu fogão não vai funcionar Então eu já vou estender isso aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau 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 Ai, eu quero pegar outra Vou pegar um pedacinho da outra, vai Pronto, duas colheres certinho Vou misturar tudo Vou misturar tudo Antes de ligar o fogo Liguei Eu não lembro de ficar assim não, ó De ficar assim Achei que ficava mais líquido Logo quando mistura, sabe? Mas vamos ver se vai amolecer Ah, ela já amoleceu, galera Tá vendo, ó? Está molinha A vovó é fera A vó do Gustavo, né? Que a receita é dela Olha que calda bonita Quando borbulhar um pouquinho Aí eu tiro Porque essa aqui não tem aquele negócio de ponto de brigadeiro, né? Eu acho Vou desligar pra não queimar Borbulhou um pouquinho Beleza Agora eu vou deixar essa calda esfriando E antes de sair Eu desenformo o bolo e já jogo a calda Tive que me arrumar rapidão Porque a gente quer passar em dois lugares que fecham seis horas Então tem que correr Coloquei essa roupa bem básica Uma camisetinha preta Ela é fresquinha Minha calça de sempre Prendi o cabelo porque está muito calor aqui dentro de casa Mas lá fora está ventando Depois talvez eu solte E eu passei uma base e blush bem rapidinho no rosto E foi só isso Vou virar agora o bolo Desenformou perfeitamente Vou passar agora pra cá Eu faço assim, ó Pra aquela parte ficar pra cima Olha este momento A calda A calda esfriou Ela começou a endurecer já Tá vendo? Ai, que delícia O bolo vai ficar aqui Coloquei uma forma embaixo com água Pra não subir formiga Olha se esse enfeite não é a minha cara Rosa, rosa Olha que lindo que tá Deixa eu colocar na porta Tá R$50,00 É loja de brinquedo aqui Essa vai ser minha janta de hoje O lanche do Burger King E esse é muito bom Chama Uber E da mão de McDonald's Olha o que eu vou comprar, gente Me deu vontade de experimentar Marshmallow recheado Recheio de morango Recheado? Sim, ó Recheio de morango R$11,00 Que caro, hein? Coloca aí Cheguei em casa Ó, meu filme Deixa eu mostrar pra vocês Eu comprei essa forminha aqui de silicone Mais uma? De coração Eu quero fazer bolinhos Fit de banana Aí eu passo aqui pra essa forminha Vamos ver se vai dar certo Pra desenformar certinho, sabe? Deve ser bem bonitinho Paguei R$20,00 Na Renner eu peguei essa Máscara hidratante facial Paguei R$9,90 Da Kiss New York Pra quando eu for fazer spa day Eu hidratar o meu rosto E eu troquei a tampa da panela Está ali A cobertura está bem durinha Deixa eu tirar aqui um primeiro pedaço O Gustavo vai comer Nossa, que cor maravilhosa Eu não vou comer agora Porque eu tô muito cheia Mas o Gustavo já provou, né? Ficou bom? É muito, muito bom É igual da vozinha Eu resolvo fazer Esse foi o meu dia, gente Espero que vocês tenham gostado Deste vlog Quem gostou, curte aqui Pra eu saber Se inscreva no canal Quem não é inscrito E me sigam lá no Instagram Que tá aqui na tela E o link tá na descrição, tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo